Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal automotivo de apresentação de carros. Hoje estou aqui na concessionária Milazzo Fiat da cidade de Butcatu e apresentar o novo Fiat Kronos Drive com pacote S-Design 2025 de câmbio manual. Hoje o novo Fiat Kronos S-Design 2025 está saindo no valor preço ao público R$ 99.990. Tem mais um acréscimo da pintura cinza Silverstone R$ 1.990 e opcionais R$ 3.990, ficando no valor total R$ 105.970. O pacote opcional PEC S-Design vai acrescentar farolete membrina, dianteiros, ar-condicionado automático, digital, retrovisores externos elétrico com tilt-down, rebatimento automaticamente do retrovisor direito ao acionar a ré, indicador de temperatura externa, câmera de ré, volante revestido em couro ecológico, rodas de liga leve de aro 15, escurecido, chave presencial com sistema Kiles, banco com acabamento exclusivo S-Design, painel, volante, console central com acabamento exclusivo e retrovisores externos, spoiler e frizzes laterais em preto brilhante. Essa cor cinza Silverstone é a cor que chama mais atenção, na minha opinião, e que tem um design muito bonito em referente à pintura e os elementos escurecidos que vêm presentes com o pacote S-Design. Pintos marcante ao capô, dupla farábolas e lâmpada halógena, indicador de seta integrado ao farol, há uma luz de posição diurna em LED, abaixo o farol de nebrina com lâmpada halógena, grade em preto fosco com friso brilhante, logo da Fiat cinza, grafite, bandeira da Itália, em relação vão livre ao solo, são 15,8 centímetros. Esse sedã tem o seu comprimento de 4,36, entre eixo de 2,52, tanque de combustível, capacidade de 48 litros. E vamos conhecer todos os detalhes com a entrega no Fiat Cronos Drive, com o pacote S-Design 2025. Caindo aqui para a sua traseira, a lanterna é bipartida, invadindo a tampa do porta-malas, já vem com spoiler em preto brilhante, olha que design bonito, fica no sedã. Elementos cinza, grafite, logo da Fiat Cronos em cinza grafite, a câmera de ré e os sensores de estacionamento traseiro. S no vidro, já 2025, black light, desembaçador do vidro traseiro e antena de teto. A sua antena tem um design bonito, em LED, vamos conhecer seu porta-malas, fácil abertura. São 525 litros de capacidade de porta-malas e carga útil 400 kg. Com bom acabamento, não há lata aparente, estepe ele fica abaixo, roda de ferro, diário 15, perfil 18560. Se caso você precise substituir, você consegue continuar sua viagem tranquilamente. Gancho de fixação para amarração da carga volumétrica, a luz de cortesia, acabamento interno da tampa do porta-malas, revestimento em tecido para não transmitir tantos ruídos internamente. Luz de placa, lâmpada alógena. E agora vamos conhecer o que entrega debaixo desse capô. Esse é o motor Firefly de alimentação e injeção multiponto, 4 cilindros linha, comando de válvulas único no cabeçote, acionamento do comando corrente. Motor 1.3 aspirado, que gera 107 cv de potência, com torque de 13,7 kgfm. Em relação ao peso potência, 10,64 kgfm. Seu 0 a 111,5 segundos e atinge uma velocidade final de 183 kmh. Tem o seu peso de 1139 kgfm, atrelado com uma transmissão manual de 5 velocidades, acoprado com embreagem monodisco a seco. Não vem com manta acústica e a varita. O seu consumo pelo Inmetro, categoria A, no geral C, emissões de poluente B. Em cidade, no etanol fazendo 9 km por litro, na gasolina 12,8 km, na estrada no etanol 10,9 km e na gasolina 15,5 km. Com o pacote S-Design, traz os elementos cinza escurecido, tanto o logo da Fiat e esse detalhe friso no para-choque frontal. Rodas escurecidas, roda de aro 15, perfil 185-60. Lá no step é uma roda de ferro, porém aro 15 também e o mesmo perfil. Então, se caso você precise substituir, você tem a mesma medida de roda para poder continuar a sua viagem. Porém, essa é de liga leve e a de step é uma roda de ferro. Pneus Pirelli, freios ABS com EBD, sendo freio disco ventilado na dianteira, tambor na traseira, suspensão dianteira dependente McPherson e traseiro eixo de torção. Frizo de porta em preto escurecido, badge S-Design no paralama, capa do retrovisor em preto brilhante, com indicador de seta, espelhos elétrico, maçaneta da cor do veículo, cinza Silverstone. Com a chave presencial no bolso, você tem o travamento das portas, destravamento também das portas, com una B em preto fosco. Olha aí, que design bonito esse carro, o acabamento da porta traseira toda em prástico, maçaneta em prástico, apoio de braço, não há parafuso aparente, comando do vidro elétrico, porta copa e saída do alto-falante. Banco, seu investimento todo em tecido com três encostos de cabeça, cinto de três pontos com isofix teto escurecido, com alça de segurança para entrada ao sedã e luz de cortesia com lâmpadas halógenas para os ocupantes do banco traseiro. O banco do motorista eu coloquei bem atrás, ajustado para mim, são 2,52 de entre-eixos, olha só, e ainda eu tenho espaço aqui do sedã. O túnel não é tão elevado para o terceiro ocupante, porta copo para os ocupantes do banco traseiro e há uma entrada USB aqui no console para servir os ocupantes do banco traseiro. Conveniência do lado do passageiro, o acabamento da porta dianteira remete a traseira toda em prástico, comando dos vidros elétrico, comando do espelho elétrico, saída do alto-falante, porta copo, comporta objeto, maçaneta em prástico, banco do motorista e revestimento todo em tecido, bem ergonômico, há um design bonito, sua padronagem, com regulagem de lombar e regulagem de altura presente do lado do console. Esse é o tabeliê do Fiat Cronos S-Design, olha aí por sinal bonito, tem esse detalhe, um cinza escurecido ao meio do tabeliê, multimídia flutuante de 7 porregadas, o conecte, volante com acabamento e revestimento todo em couro, com pacote S-Design, bacana. Chave presencial com logo da Fiat, encromado, os telecomandos, travamento e destravamento da porta, abertura da tampa do porta-mala e localização do veículo. Por sinal, uma chave presencial leve, pé na embreagem, botão Start-Stop, Fiat Cronos S-Design 2025 em funcionamento, seu cluster analógico, odômetro analógico, marcador de temperatura ao centro, computador de bordo, com uma tela digital, velocímetro digital, marcador do tanque de combustível e RPM analógico. Multimídia, o conecte de 7 porregadas com espelhamento com Apple CarPlay e Android Auto, fluxo da saída de ar, olha aí, com os detalhes encromados, comando do assentimento do farol de nebrina, controle de tração e estabilidade, pisca alerta, travamento das portas, ar-condicionado, automático digital de uma zona, porta-objeto, dois porta-copos, entrada USB do tipo A e entrada auxiliar. Câmbio manual de 5 velocidades, acobrado com embreagem monodisco a seco. Vou estar engatando na ré, tem uma alavanquinha, você tem que puxar. Essa é a resolução da câmera de ré, pela multimídia de 7 polegadas com linha, guias. Tomada 12 volts, porta-objeto, freio de mão manual caponteiro em prástico, entrada USB convencional para os ocupantes do banco traseiro, mais porta-copo aqui no console. Direção elétrica, coluna de direção com ajuste somente em altura, não tem de profundidade, mas o legal que não despenca. Volante e seu revestimento todo em couro devido ao pacote S-Design, os comandos de fácil acesso, acesso à multimídia, mais o comando de voz, telefone, detalhes em preto brilhante, a pegada, apunhadura bacana do volante, esse carro entrega airbags frontais, assistência de partida em rampa, monitoramento de pressão dos pneus, sensor de estacionamento, porta-objeto, fluxo da saída de ar com detalhe cromado do lado do motorista, para-sol com espelho e não a luz de cortesia, para-funco lâmpadas halógena, retrovisor interno ele é simples, não é fotocromático, e para-sol do lado do motorista com espelho e porta-documentos, não a luz de cortesia. E aí, o que vocês acharam do novo Fiat Cronos S-Design 2025? Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo, das informações e preço atualizado do novo Fiat Cronos S-Design 2025, nessa cor cinza Silverstone, que é a cor mais top que eu acho hoje da Fiat no mercado. E se você for novo por aqui, por gentileza, já se inscreva, deixa seu like, seu comentário. Meu muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho, vou ficando por aqui, e aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!